Hendrick Felipe Moreira de Souza, apenas 17 décadas de idade, já conseguiu achar o muro do futebol de queijo caído. Diversos jornais se renderam e exaltaram a performance do garoto. Com vocês, Hendrick. Hendrick brilha em Wembley. Nem Vini, nem Bellian. Hendrick. Hendrick faz uma prévia da história e deixa o Brasil salivando por mais. Já o tabloide The Sun fez uma alusão ao clássico do rock britânico Teenage Kicks, uma expressão que significa algo como diversão adolescente, da banda Understones, com o nome de Hendrick. Phoenix Dricks. O jornais inglês tem uma certa mania de cornetar jogador brasileiro, mas dessa vez não teve jeito, e eles se renderam ao futebol do jovem prodígio da seleção. Até mesmo o técnico da seleção inglesa, o Gerard Zofigate, elogiou o desempenho do futuro camisão 9 da seleção canarinho. Abre aspas. Sabemos que ele, Hendrick, é um jogador perigoso. Entrou querendo fazer gol e nós deveríamos ter defendido o gol melhor do que fizemos. Ele aproveitou o lance em um rebote e foi um momento brilhante pra ele. Fecha aspas. Depois de sofrer a primeira derrota depois de 11 jogos, o treinador ainda disse que o resultado justo deveria ter sido o empate. Mas para o azar dele, o Hendrick saiu do banco de reservas e fez a rede balançar em um Wembley, na casa dos ingleses. O britânico Joe Gomes falou isso sobre o brasileiro. Pelos programas de TV da Inglaterra, a coisa não foi diferente. Pra você ter uma ideia, o ex-jogador Joe Cole, que era o meia da seleção inglesa e que fez muito sucesso no Chelsea, hoje em dia é comentarista esportivo e comparou o Hendrick com o Romário. Abre aspas. Acho que o Hendrick tem um pouco de Romário. O formato do corpo, a maneira como ele guarda a bola e a alegria em seu rosto. É o jogador mais jovem a marcar o Wembley por um clube ou seleção. Excepcional. Fecha aspas. No jogo amistoso entre Inglaterra e Brasil, o destaque ficou o mesmo com o garoto Hendrick. Ele entrou em campo no segundo tempo, aos 25 minutos. Padrão raiz, old school, com a camisa pra dentro da calça. Respeitei. Começou um pouco nervoso. Tentou um passe de letra. O Watkins tentou pro Galligan, jogou a vestida dali. Aí o Hendrick tentou uma bola de letra pro Vinícius e ele mesmo foi lá pra ficar com ela. Deu uma cavadinha pro Vinícius. Mas depois de 10 minutos, o oportunismo apareceu. O atacante não desperdiçou a primeira chance que teve. O Savinho trabalha bem. Tentou levantamento por dentro o Andréas Pereira. Boa bola. Buscando o Vinícius. Bota na frente o Vinícius. Faz, Vinícius. Big for Hendrick. Gol! Um menino de apenas 17 anos. Andréas Pereira pra Vinícius. Condição do Vinícius é legal aí. Vinícius sai na cara do gol. O Hendrick tá atrás da linha da bola. O estádio foi a loucura. E os fãs de futebol nas redes sociais também. Só dava a Hendrick. A estrela brilhou. E o moleque representou quando falou que dedicou seu gol para o Sir Bob Shalton. Qual a importância disso pra sua carreira? Ah cara, eu fico muito feliz, né? Como eu tava falando aqui, eu sou um fã do Bob Shalton. Ele é um cara que jogou bastante. Jogou até nesse estádio, é em inglês também. E poder jogar no estádio onde ele pude atuar, onde ele fez bastante gols. Poder marcar que também é muito importante pra mim, eu fico muito agradecido. Em suas redes sociais, o Manchester United exaltou o brasileiro pelo gol marcado. Fizeram até uma postagem dedicada a ele. Além disso, os Red Devils agradeceram o brasileiro por lembrar do ex-atacante Bob Shalton. Shalton foi um tricampeão do campeonato inglês. E ganhou a Champions League pelo gigante de Manchester entre os anos 50 e 60. Ele faleceu no mês de outubro de 2023. Mas o Hendrick fez questão de homenagear a lenda. Mas por que será que o Hendrick citou o ídolo inglês que nem viu jogar após gol? A primeira sensação entre os jornalistas foi que o Hendrick havia sido orientado pela sua assessoria de imprensa a fazer uma homenagem. Mas o staff do jogador disse que também foi surpreendido com a declaração do atacante. Eles afirmam que o garoto não foi preparado e não recebeu instruções para falar sobre o Bob Shalton. Ele é assim, um ET, disse um dos agentes ao All Sport. A conexão entre Hendrick e Shalton existe graças ao futebol no videogame. O garoto joga com o Sr. Bob Shalton e sua equipe no modo Ultimate Team do EAFC, o antigo FIFA. Porque o cara é um dos legendas do jogo. O estádio de Wembley é um dos versos mais históricos do futebol mundial. E era um lar para o Bob Shalton e outras lendas da Inglaterra. Para completar, Hendrick disse na entrevista coletiva que, quando jogava no modo carreira do FIFA, ele marcou seu primeiro gol pela seleção também no estádio de Wembley. É uma sensação única. Não sei se vocês viram, mas um fato curioso. Eu jogava videogame, jogava pela seleção no modo carreira de jogador. Eu fiz o primeiro jogo também aqui em Wembley e também fiz um gol. E isso vem na minha cabeça, cara. Eu fiquei pensando só nisso. Quem vê assim, com tamanha maturidade e postura, nem imagina que esse moleque tenha apenas 17 décadas. Mas ainda na partida, depois do gol, ele cometeu alguns erros. Perdeu a posse de bola quando tentou driblar. Aí vem o menino, o autor do gol. Hendrick, vai pra cima da marcação. Personalidade não falta pro moleque. E depois perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Vamos liquidar, Brasil. Bora pro Andréas. Cruzamento. Pro Hendrick. Faz moleque. Não é gol que ele costuma errar, mas o garoto tem uma justificativa pra isso. E chega até a ser engraçada. Se liga só. É, apesar disso, não dá pra negar que o Hendrick fez história. Fazia tempo que a seleção brasileira não fazia um amistoso com seleções europeias. E o resultado foi bem satisfatório. Depois do apito final, ele foi cumprimentar algumas pessoas no campo. E o Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, foi até ele e deu um tapa na cara do garoto. Claro que na resenha. E depois chamou o Hendrick de super estrela. Em breve, os dois jogaram juntos no Real Madrid. No meio do ano, o brasileiro deixará o Palmeiras pra se juntar ao time espanhol. Além disso, também terá a companhia de Vinícius Júnior e Rodrigo, seus companheiros de seleção. Isso sim que é time. Com um gol marcado contra a Inglaterra, Hendrick se tornou o quarto artilheiro mais jovem da história da seleção brasileira. O top 5 de jogadores mais jovem a marcar com a camisa da seleção ficou assim. Primeiro, Pelé, com 16 anos e 257 dias, em 1957. Edu, com 16 anos e 306 dias, em 1966. Ronaldo Fenômeno, com 17 anos e 228 dias, em 1994. Em quarto, Hendrick, com 17 anos e 246 dias, em 2024. E em quinto, o Coutinho, com 17 anos e 323 dias, em 1961. Claro que nas redes sociais, os fãs de futebol comentaram bastante sobre o que aconteceu. Sobre o jogo e principalmente sobre o desempenho do Hendrick. Esse moleque com 17 anos sabe se vender e se portar melhor do que o Neymar com 30. Sou corinthiano e gosto muito do Hendrick. Desejo muito sucesso pra ele na seleção e nos clubes. Tenho certeza que será um grande jogador. Tem tudo pra ser um jogador histórico. Claro que ainda é novo e tem muito o que evoluir. Porém, tenho certeza que atingirá um nível altíssimo. Quando o assunto é seleção, não existe clubismo. Tem que torcer pros caras. Hendrick é bem demais. Sou flamenguista, mas não tem como. Hendrick é craque. Sem contar que 90% das fotos do Hendrick até agora, na carreira, parece que foram tiradas de algum filme do Zack Snyder. Aquele diretor de cinema muito brabo. E pensar que há 7 anos atrás, quando o Hendrick ainda jogava nos times juniores do Palmeiras e já era considerado uma estrela, o Jailson, pai dele, deu uma entrevista muito emocionante. Falando sobre as dificuldades da família e a promessa que o menino de então, 11 anos, fez pra ele. Eu lembro de uma vez, eu tava sentado no sofá e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, 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 filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, eu posso deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Bom, 7 anos depois, o filho do seu Jailson marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira. O primeiro de muitos, com toda certeza. O Savinho trabalha bem, tentou levantamento por dentro, Andréas Pereira, boa bola, buscando Vinícius, bota na frente Vinícius, faz mini, Pickford, Hendrik, gol! O menino de apenas 17 anos, Hendrik, é o nome da emoção. Tenho prazer de estufar a rede num estádio que é lendário, que é emblemático. Bota o Brasil na frente e escreve seu nome nessa lista. O próximo confronto da seleção brasileira será contra a Espanha no dia 26, direto do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, que em breve será a casa do Hendrik. Por falar nele, esse moleque definitivamente chocou o mundo. Mesmo com a pouca idade, ele marcou seu primeiro gol pela seleção em um jogo difícil. Ainda saiu de campo com muita moral, fora que em suas entrevistas renderam muitos aplausos pelos estrangeiros e sua performance em campo também. Se continuar assim, teremos um novo monstro do futebol em breve. O que você achou do jogo do Hendrik contra a Inglaterra? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fico muito contente e espero ajudar todo o povo brasileiro, ajudar meus companheiros e espero que a gente possa ir em busca da segunda vitória. E aí Legenda por Sônia Ruberti